O Flamengo Vamos para o primeiro tempo do jogo Descantei, é o primeiro Vinha Chegou olhando pra área, cruzou na boca do gol Pedro tava lá, mas o goleiro Mota Conseguiu a matada Não deixou sair Voltou pra ele, tentou Bater pra frente, a bola tocou no pulgar Espirrada, sobrou pro Arrascaeta Do fundo cruzar Não saiu não E agora o Arrascaeta fez uma carga ali por trás Botou o Evandro no chão Mas a jogada não se completou A jogada de ataque seria a primeira do Madureira Então vem o Flamengo Então vem o Flamengo Bruno Henrique se posicionou Pra receber um pouco mais à frente O passe do Vinha Mas a bola não chegou pro Bruno Henrique Varela Os dois Trocando bola aqui atrás Agora uma boa enfiada de bola pro Arrascaeta E a defesa bem postada Pra cortar Toma e contra-ataque Vai se mandando O Madureira Deu uma acelerada boa Aqui pelo lado esquerdo O Evandro Depois a sombra lá no meio Pro Arthur Martins Recole pulga Deu uma puxada Pela cruza Quem bate pra frente Arrasca Varela Daí o Luiz Araújo Apenas escorando Voltando pro Arrascaeta Levantar O toque de cabeça Bruno Henrique Conseguiu pegar lá no fundo Atrasou Mas o Pedro Deu um tapa Fez a bola chegar pro Luiz Araújo Ameaçou cruzar Desistiu Entregou pro Pulga A Arrascaeta abriu Recebeu bem Aqui pela direita Essa passou por todo mundo Luiz Araújo Bom lance individual Pulga Meteu o calcanhar Ali na devolução A defesa tenta Esperta Portou Mas a bola volta Pra entrada Da grande área E tem falta Falta clara Em cima do Arrascaeta Agora O Uruguaio Partiu Partiu direto Ela desviou Da barreira Quase que pega o goleiro No contrapé Escanteio Vai abater o Flamengo E o Erick O braço Atenção Lá vem ela Pra área do Madureira Quem é que vai subir Nessa bola Cobrança fechada Pediu lá a bola O goleiro Ross E o Argentino Sai tocando Pro Uruguaio Vai com ela Dominada por dentro Dela Cruz Que bola Pro Pedro Que bola Mas ela passa E aí o Mota Só vai protegendo Chegando no fundo Da marca penal Não Colocou um pouco Mais a frente Bola tá viva Varela Luiz Araújo A melhor opção O Flamengo Vai chegando Vai se aproximando Da área Outra vez Levando o perigo Bruno Henrique Mete a cabeça Arrascaeta Bate pro gol Gol É do Flamengo Arrascaeta De prima No canto Do goleiro Mota Tirando o zero Do placar Do Maracanã Você vai ver De novo Luiz Araújo Fica Pertinho do Pico esquerdo Da grande área O Arrasca Levanta Bate Repate A defesa Consegue afastar Bola volta Pro campo De ataque Bela Cruz Luiz Araújo Tinha o Varela Preferiu o Pedro 4 em cima dele Ficou sem a bola Pega de volta Eric Pulgar Bela Cruz Dá um tapa Atrás A bola Chega na metade Do campo Davi Luiz Carregou Puscou o Bruno Henrique Não foi um bom passe Vinha Arrascaeta Que bola Pro Vinha Chegar cruzando Sobrou pro Pedro Bateu pro gol Bloqueado Pelo Marcão Bola atrás Pro Marcão Derrubou De La Cruz Que roupada De bola Entrega pro Arrascaeta Voltou no De La Cruz De chupa Luiz Araújo Bater pro gol Foi mal De qualquer maneira Uma boa jogada Com a participação Do De La Cruz Eric Pulgar Um toque Pro De La Cruz Tá de frente pro gol Consegue enfiar Pro Pedro Bater Tentou cortar Puxou pra lá Puxou pra cá Ficou sem a bola Ficou sem a bola Traz pro campo Varela E o Varela O Vasco que joga com a portuguesa amanhã 6 e 10 De La Cruz Fez um bom passe Fez um bom passe pro Matias Vinha Caiu Mesmo assim no esforço Chega Pulgar Devolve pro De La Cruz Boa Bola pro Arrascaeta Eita Toque de prima Pro Pedro chegar Mas quem chegou Mas quem chegou foi o goleiro O Flamengo Tá lá dentro Tá lá dentro Gol Do Flamengo A saída em falso A saída em falso do Madureira Ele tem faro de gol Não Cobre o Flamengo Arrascaeta Rolando pro Everton Cebolinha Pediu de volta o Arrascaeta Lá no fundo Consegue fechar No meio da área Pro Bruno Henrique Primeiro do que ele Na antecipação Coutinho E é mais um escanteio Profezando de olho na barreira Partiu Léo Bateu Colocado Do Flamengo Léo Pereira Faz o terceiro Batendo muito bem A falta Quer saber como eu fiz Mais de 30 mil reais Em um único mês Com canais no YouTube Sem aparecer Tipo esse vídeo aqui Que você tá vendo E o melhor de tudo Sem me preocupar Com direitos autorais Porque existe uma técnica Chamada Máscara de camuflação Que me blinda De qualquer problema De direitos autorais No YouTube Então se você quiser Aprender a criar Um canal de futebol E ganhar mais de 30 mil reais Por mês Clica no link Que tá no primeiro comentário Fixado E assista ao vídeo